Se liga nesse vídeo incrível que você vai assistir agora, isso porque esse vídeo que você tá vendo se trata de um dos melhores artistas do Japão, que ficou mundialmente conhecido por fazer essas artes incríveis, utilizando apenas caixa de papelão. E o mais incrível é que ele literalmente pode fazer qualquer coisa que você imaginar. Mas se você acha que fazer esse tipo de arte é fácil, pense de novo. Porque só dele ter que cortar as caixas de papelão pedacinho por pedacinho, ele tem que colar todos eles no lugar certo. Pois um mínimo pedaço colado errado pode mudar totalmente a imagem da arte. Inclusive comenta aqui nos comentários, você aceitaria uma arte como essa?